Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje estou aqui sentadita para falar com vocês relativamente à minha experiência com a minha Smartband. Tenho dúvida que tem sido um dos tópicos mais pedidos por vocês para eu falar, tanto no meu Instagram como no YouTube. Eu acho que também tem sido um objeto de destaque, principalmente nos meus stories, porque eu intercalo muitas pulseiras, então há pulseiras que chamam mais a atenção, outras que nem tanto. E portanto, eu decidi reunir tudo num vídeo para ser mais simples. Foi engraçado porque eu já há cerca de dois anos atrás ofereci no Natal ao Tomás Mi Band 2 ou 3. Na altura ele estava super entusiasmado e acabou por utilizar durante muito tempo, mas depois a nível de bateria variou-se por algum motivo e ele parou de utilizar. E depois, entretanto, eu decidi embarcar também nesta onda das Smartbands e realmente tem sido assim bem diferente o meu dia-a-dia. E eu sinto que, acima de tudo, a Mi Band ajuda-me em várias coisas da minha vida, não apenas na parte de desporto ou de atividade, mas também a nível da minha saúde, perceber onde é que o meu telefone anda, que isso é uma das melhores funcionalidades que esta Mi Band oferece. E é um objeto muito simples, muito prático e que até fica bastante bem, bem elegante. E dá para vocês mudarem, consoante o vosso estilo, consoante aquilo que vocês estão a usar, o que eu também acho muito, muito fixe. E é um objeto que tem um preço bastante acessível. Foi uma das coisas que eu achei mais apelativo. É a quantidade de funcionalidades que tem e também a duração da bateria, que em média ela dura 20 dias sem carregar, o que é ótimo. Porque eu sou péssima para carregar dispositivos e, portanto, para mim, ter um dispositivo que em 20 dias se aguenta sem o ter que carregar é ótimo. E o preço dela é bastante acessível, como eu já tinha referido, que é mais ou menos entre os 40€. Mas antes que isto vir um vídeo de tecnologia que não é esse o meu objetivo, eu quero falar mais sobre a minha experiência e as coisas que eu realmente adoro, as features. E, portanto, primeiro ele aparece assim com o visorzinho. Aliás, eu vou tirar o relógio para vocês conseguirem ver. E dentro da nossa Mi Band nós temos aqui várias funcionalidades, como vocês podem ver. Eu consigo ver o meu batimento cardíaco, consigo também sincronizar os meus exercícios, o tempo, enfim, tudo coisas bem simples. Vocês também têm aqui, no final, uma parte que diz more, onde vocês podem colocar alarme, podem sincronizar a vossa música, ou seja, mexer através do vosso telemóvel a música. Temos também um timer, que ajuda imenso até mesmo quando estamos na cozinha. É curioso que eu tenho utilizado muito isto para diferentes coisas na minha vida, não apenas para o desporto, como eu já tinha dito. E depois tenho uma das minhas ferramentas favoritas, que é o Fine Device. Eu carrego aqui e ele automaticamente coloca um efeito sonor no meu telemóvel para o encontrar. E acreditem, isto já me safou tantas vezes e eu, por tanto tempo, procurei algo que me ajudasse a encontrar o meu telemóvel, porque eu sou péssima para ele ficar no sítio ou saber dele. Portanto, top, top, top. Mas falando agora um bocadinho fora aqui da parte do design e de ser giro e de poder ter aqui algumas funcionalidades que nos ajudam no nosso dia-a-dia, há uma coisa que eu sinto que prima nas smartbands. É a capacidade delas conseguirem monitorizar não só o vosso ritmo cardíaco, mas também a vossa atividade física ao longo do dia. E também, uma questão muito importante, monitorizar o vosso sono. E vocês não têm bem noção das coisas incríveis que eu aprendi relativamente ao meu sono. Eu consigo descobrir quando é que ele é leve, quando é que ele é profundo, quantas horas é que mais ou menos eu estou a fazer em média por noite, que é super importante para o nosso bom funcionamento do corpo. Outra coisa que eu também adoro na Mi Band é a questão de acordar com ela. Vocês podem pôr o alarme como eu já tinha mencionado. E ela automaticamente vai-vos acordando com pequenas vibrações no vosso pulso. Eu sou uma pessoa que tem um sono muito leve, mas até mesmo muito mais que tem um sono mais pesado. Acordava de uma forma bem disposta e bem mais calma. É muito, muito interessante e muito particular este tipo de devices. Realmente chama-me muita atenção e sem dúvida que estou a gostar muito. Mas, para vocês conseguirem perceber um bocadinho melhor como é que eu tenho acesso a todas estas informações, eu vou então mostrar-vos através de uma telemóvel. Porque sim, esta smartband ou este relógio digital inteligente, ele está associado a uma aplicação que vocês podem instalar no vosso telemóvel. E assim vocês conseguem ver todas as informações e monitorizar tudo. A Mi Fit, ela pode tanto ser utilizada em smartphones, Apple ou Android. Portanto, é super tranquilo. Vocês podem utilizar mediante o vosso equipamento. Acho que não existe nenhuma restrição relativamente ao tipo de equipamento que é. Como vocês podem ver, assim que entramos na plataforma, vocês têm a contagem dos passos. Isto são funções que vocês podem ativar ou podem desativar. Isto são coisas que vocês também podem explorar dentro das funcionalidades da Mi Band. Eu tenho sempre um objetivo delineado de 10 mil passos por dia, porque acaba por nos motivar imenso a sermos mais ativos e a caminharmos. E, acreditem, já me aconteceu por várias vezes ficar ali nos 8 mil, 9 mil passos e estou em casa a andar de um lado para o outro ou venho dar uma caminhada extra com a Elce. Portanto, ajuda mesmo a vocês ganharem alguma motivação e a cumprir esse objetivo ou essa meta todos os dias. Nem que seja para vos dar felicidade a vocês mesmos, entendem? Não existe um objetivo de perder peso ou de chegar a um objetivo muscular, por assim dizer, pela questão dos passos. E a ver isto quase como um jogo e como uma coisa divertida para vocês todos os dias fazerem. Portanto, eu neste caso vou nos 4.394 passos hoje. Depois tenho aqui a quantidade de calorias que eu já queimei por estes passos que já fiz. Quanto é que eu preciso ainda para atingir? E depois tenho aqui os dados da minha última noite de sono. Portanto, se eu clicar aqui também consigo ver. E uma coisa engraçada na questão da Mi Band é que vocês estão associados a uma comunidade. As pessoas não têm acesso aos vossos dados, mas a própria plataforma consegue perceber se vocês estão à frente ou atrás das pessoas que também têm Mi Band. E é muito giro porque vocês conseguem avaliar aqui e no meu caso diz que eu dormi melhor do que 56% das pessoas que utilizam a Mi Band neste dia específico. Portanto, é muito engraçado até mesmo para ser uma competição assim saudável. Depois tenho aqui a frequência cardíaca durante o dia de hoje, qual é que foi o meu pico de frequência cardíaca. Também tenho os meus treinos. Eu hoje não fui treinar, mas ontem fui. Portanto, eu posso partilhar um bocadinho com vocês também esses dados para vocês terem um bocadinho de noção. Na parte dos treinos conseguimos então ver aqui. Tenho aqui o do exercício de ontem para vos mostrar que foi às 9 da manhã. Durou cerca 36 minutos. E foi a quantidade de calorias que eu queimei a fazer este exercício. E depois tenho aqui a frequência cardíaca máxima. Como é que foi o meu treino. Se foi mais virado para a aeróbica. Se foi mais intensivo. Se foi aquecimento. Se foi relaxado. Enfim, ficam aqui todas as informações. O que acaba por ser ótimo se vocês estão num percurso de fitness. E querem ficar com todas as informações relativamente ao vosso historial do dia a dia. E depois vocês também podem colocar objetivos. Por exemplo, se vocês têm um objetivo de perder peso. Ou ganhar massa muscular. Ou fazer uma caminhada de 10 mil passos. E se depois também são coisas que vocês podem todos os dias ir alterando. Vocês podem registrar na aplicação. E assim que vocês conseguirem chegar a esses objetivos serão notificados. Outra coisa super porreira é que vocês conseguem configurar várias coisas na vossa Mi Band. Para além desta componente do desporto. E vocês conseguem ativar as chamadas, lembretes de eventos, alarme, alertas de apps, alerta de ociocidade. Ou seja, se vocês estão muito tempo sem fazer alguma atividade física. E obrigar-vos a sair um bocadinho do sofá ou da cadeira. Nem que seja para vocês darem alguns passos. Portanto, existem aqui várias coisas que vocês podem ativar ou desativar. Mediante as vossas necessidades e aquilo que vocês pretendem da vossa Mi Band. Uma das coisas que eu mais gosto é sem dúvida a parte das chamadas recebidas. Eu normalmente tenho sempre um telefone em silêncio por questões de trabalho. E é muito fixe porque a Mi Band vai vibrando quando eu estou a receber alguma chamada. E mesmo que não esteja próxima de um telemóvel. E acabo por ter acesso a essa informação e vou buscar um telemóvel. Seja a mala, seja em cima da secretária. E é muito porreiro porque aparece mesmo quem é que é a pessoa que vos está a contactar. Vocês também podem desligar a chamada ou desligar a notificação através do vosso telemóvel. O alarme também, eu já falei sobre ele e adoro. Os lembretes de eventos também é super útil. E outra coisa que eu também gosto muito é relativamente às mensagens do WhatsApp, por exemplo. Os grupos que eu tenho ativos porque dá para vocês ativarem ou desativarem os grupos. Mediante aquilo que vocês também sentirem que faz sentido para não estarem totalmente conectados. Ou estarem sistematicamente a serem interrompidos. Porque isto também pode ser uma distração, não é? Portanto, eu tenho só certos grupos ou certas conversas que são realmente importantes para o meu trabalho. Ou para a minha vida social, ativos e assim consigo ter acesso. Eu assim também olho logo para a Mi Band. Não preciso mexer no telemóvel e posso fazer as coisas através do computador, o que é muito porreiro. E pronto, e depois também tem a notificação das metas. Que quando vocês chegam, por exemplo, aos 10 mil passos, no meu caso. Vocês são notificados através da vossa Mi Band. E isso também dá um extra push. Acho que eu toquei assim, essencialmente, as coisas que eu mais gosto na Mi Band. Não vejam isto como uma review super profunda. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é o passar um bocadinho a minha experiência e a minha utilização com a Mi Band. Eu tenho gostado imenso. Tem sido, sem dúvida, um ponto focral na minha motivação também para ir treinar. Para ser mais ativa durante o dia-a-dia. Para me ajudar até mesmo a nível do meu trabalho, como eu já descrevi. E como eu já disse, o preço dela é bastante acessível. Ela é 40€. A nível de bateria é ótimo. Porque dura muito, muito tempo sem carregar. E outra coisa que eu também tenho recebido algumas mensagens relativamente. É às pulseiras. Onde é que eu compro as minhas pulseirinhas para poder mudar da Mi Band. E também, onde é que eu comprei a minha Mi Band 4. Porque aqui em Portugal, eu já vi na Vorten a venderem a Mi Band 3. Mas a 4 eu ainda não vi. Portanto, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui os links da Amazon. Eu comprei na Amazon Espanha. Chega super rápido. Foi super cómodo e correu tudo ok. Portanto, eu vou deixar aqui os links caso vocês queiram ter acesso. E também vou deixar os links das pulseiras que eu vos vou mostrar agora. A primeira pulseira que eu vos vou mostrar foi esta. Que foi a que eu inicialmente comprei. Ela é muito bonita. É assim, quase como se fosse aquelas pulseirinhas lindas daqueles relógios que estão super em tendência. E eu acho ela muito bonitinha para utilizar para ir a uma reunião. Ou até mesmo se for a algum evento. Se estou num sítio onde quero um look assim mais classy, eu acabo por aplicar esta pulseira. A única coisa que eu acho relativamente a ela e que é chata, é pessoas que têm alergia ao níquel. Não vão gostar dela. É por isso que eu não utilizo com tanta frequência. Porque eu tenho alergia e se utilizo este tipo de pulseiras durante muito tempo, eu começo a ganhar algumas borbolinhas na minha pele. Portanto, eu normalmente só utilizo mesmo nesses casos especiais. E depois utilizo muito estas de silicone. Porquê? Porque como nós praticamente passamos o dia inteiro com ela, eu pelo menos gosto de monitorizar sempre o meu sono. Portanto, eu só tiro mesmo a minha Mi Band para tomar banho ou então para carregar. Uma coisa que eu acho importante referir é que ela é à prova d'água. No entanto, eu gosto sempre de retirar quando vou para dentro d'água. Seja na praia como também no ducho, acho que não há necessidade. E acaba por se estragar mais rapidamente. Eu acredito que todos os devices, tudo o que é digital, se apanha água, se apanha poeira, Se acaba por estar em condições que vão fragilizar o equipamento, acho que é sempre preferível tirar. Portanto, eu utilizo-a quando estou a dormir, quando quero monitorizar o meu sono. Só retiro mesmo nessas ocasiões. E, portanto, eu decidi investir nestes kitzinhos assim, que vêm várias pulseiras. Neste caso, acho que são 10 ou 12 cores, se não estou em erro. E ela custou este pequezinho cerca de 10 euros. Portanto, foi super acessível, super em conta. Eu neste momento estou a utilizar a branquinha, que veio no kit. E, neste caso, elas são todas muito confortáveis. Eu já utilizei as rosas, as amarelas. Também tenho aqui a laranja que adoro. Portanto, dá para vocês utilizarem também mediante o vosso gosto pessoal. Já agora aproveito para vos mostrar como é que ela fica no pulso. Ela fica mesmo muito lindinha. Eu tenho pena ter alergia porque, se eu não tivesse, eu utilizava muito mais. Mas ela é mesmo, mesmo bonitinha. E eu acho que faz, assim, uma vistaça linda. Nem parece que é uma smart band. Que, normalmente, elas não têm um aspecto muito bonitinho. E ela é, realmente, muito fofa e muito em conta. Que, normalmente, também é um senão, não é? Mas, pronto, pessoal. Tem sido esta a minha experiência com a Mi Band. Eu tenho gostado bastante. E espero que este vídeo vos ajude de alguma maneira. Principalmente para quem estava curioso. Ou para quem quer comprar uma boa smart band. Eu acho que esta é, sem dúvida, bastante discreta. Bem divertida de utilizar. Porque vos ajuda também a ser mais ativos, como eu já disse várias vezes. E, para além disso, também tem outras funcionalidades que, realmente, podem vos ajudar no vosso dia-a-dia. Sem o compromisso de carregarem todos os dias o vosso equipamento. Portanto, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, eu sugiro que deixem aí nos comentários abaixo. Que eu vou tentar responder, ok? Os links também vão estar na descrição abaixo. Para quem quiser ou quem estiver interessado em comprar. Ou saber um bocadinho mais relativamente à Mi Band. Um grande, grande beijinho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E aproveito também para vos dizer que vou deixar algumas sugestões de vídeos que eu vi sobre a Mi Band antes de comprar. Eu vou deixar aí embaixo. Portanto, se vocês quiserem ver, também deem um olhinho. Beijinhos! Tchau!